Olá, o Vida Saúde já está no ar. E é claro, né? A gente sempre agradece a sua companhia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Olá, Débora Ribeiro, conta pra gente o tema de hoje. Olá, Rafa. Olá, gente. Chegamos, né? Chegamos. Estamos chegando mesmo, porque o assunto hoje é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre menopausa, climatério. Você aí de casa sabe a diferença entre eles? Eu sei mais ou menos, mas quem vai esclarecer pra gente, Rafa, é a Roberta, a Roberta Veloso César. Ela que é enfermeira e já tem um trabalho aí, um trabalho social grande em torno desse tema, com a comunidade, com a sociedade, de uma maneira geral. Olá, Roberta. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafaela. Ok. Roberta, primeiro explica pra gente, então, né? O que é o climatério? O climatério é um período onde a mulher, todas as mulheres irão passar. Ele está com estimativa de 40 a 65 anos. É um período onde os ovários vão perdendo a funcionalidade. Até porque os hormônios são produzidos nos ovários, né? Nos ovários, exatamente. Porque, às vezes, a gente acha que os hormônios são produzidos no útero e não é, tá, gente? São nos ovários, né? Exatamente. Os nossos hormônios são produzidos no ovário e, com o tempo, esses ovários vão perdendo a funcionalidade, qualidade vai chegando, né? Vão produzindo menos óvulos. Menos óvulos, né? A infertilidade vai aparecendo. E aí, você falou sobre o climatério e a gente sabe que ele tem efeitos. Calma, que a menopausa também vai chegar. Vamos falar dos sintomas aí, primeiro, do climatério. Então, os sintomas são bem relativos, né? Mas, quem tem, quem sente realmente, vai sentir aquele calorão, que é chamado de fogaço, na região do pescoço, do rosto. Vai ter insônia, dor de cabeça, irritabilidade. Alguns ainda apresentam depressão e ansiedade. Gente, a mulher é um ser divino, Rafa. Que complexo, hein? Pelo amor de Deus. Com certeza, para aguentar tudo isso, não é fácil. Agora, qual que é a diferença entre climatério e menopausa? Bom, climatério é todo o período que a mulher passa. E a menopausa é um fato que acontece dentro do climatério. A menopausa é o cessamento da menstruação. Na verdade, ele vai iniciar com quadros de interrupções. Ele vai começar a falhar durante um período. Logo depois, ele vai cessar por completo. A menopausa, só é considerada menopausa após um ano de cessamento da menstruação? Exatamente. Depois de cessamento por completo, desse período que a Débora citou, é considerado o encerramento da menopausa. Porque também temos o pós-menopausa, que aí é o período que já não acontece mais nada. Já não tem mais a menstruação. E também não temos mais o período de climatério. A mulher se torna infértil. Então, já entendendo que o caso da menopausa é um ano após essa cessação da menstruação, o climatério tem um tempo também para acontecer? Temos, temos. Dentro de um padrão, de uma estatística, ele acontece entre 45 anos e 65 anos. Isso é uma mídia estatística. A gente tem sempre que levar em consideração que somos indivíduos únicos e que pode acontecer com variabilidade de mulher para mulher. O período da menopausa, a gente já citou qual é o período? É de 45 a 65 anos, no estatística. A gente levando, igual eu falei, levando em consideração a individualidade de cada mulher. Esse é o climatério que vocês... Exatamente. Ok. Agora, pode engravidar no climatério? No climatério, pode. Não pode engravidar, é na menopausa. Porque no climatério, você está num período de infertilidade, você está iniciando infertilidade. Mas quando você começa a menopausa, já não tem mais essa capacidade, porque a menstruação, ele faz parte do ciclo, da totalidade dessa fertilidade da mulher, que é o processo de ovulação e a menstruação, que é quando a gente expele o endometro. Gente, mas vocês entenderam aí, né? Para se tornar menopausa é um ano, parou de menstruar por um ano. Se você ficou 10 meses sem menstruar, no 11º mês ali você menstruou, está correndo risco de engravidar. Exatamente. Exatamente. Lembrando que isso também tem que ser levado em consideração todo um tratamento, investigação com a ginecologista. E a questão, Rafa, da reposição hormonal. É uma dúvida interessantíssima. E se é indicado para todos os períodos, para todas as mulheres? Bom, é algo que tem que ser investigado. É um questionamento, na verdade, que todo mundo tem. Tem mulheres que não optam por medo mesmo, porque tem muito tabu relacionado aos hormônios, à reposição hormonal. Mas tem que ser feita a investigação, o médico, o ginecologista vai investigar a sua história familiar para ver se já teve histórico de câncer, se tem alguma alteração, alguma relação com trobose. Cada pessoa tem sua história, que é muito individual. Se a pessoa não tiver nada, normalmente, se ela optar por querer, que isso vai, a pessoa tem que aceitar, se ela optar por querer, o médico adiciona a reposição hormonal. E para que serve a reposição, Roberta? A reposição hormonal, ela vai dar à mulher essa falta desse hormônio que está faltando, que são vários hormônios femininos. Então, eles começam a faltar de forma sintética. A gente repõe esse hormônio para repor e diminuir os sintomas do climatério. Que são pesados, que ela já falou quais são. E a gente vê muito aí também, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da reposição hormonal, pelo fato de estar na moda, como várias outras coisas. Os chips da beleza, na verdade, nada mais são do que uma reposição hormonal. E aí a gente vai para aquela questão, a reposição hormonal, ela reverte a menopausa ou ela só vai melhorar os sintomas? Ela só vai melhorar os sintomas. A gente tem que entender que o climatério e menopausa não é doença. Então, é uma fase em que a mulher vai passar e que não tem reversão. Isso vai ajudar nos sintomas, para a mulher não sofrer tanto, porque passa por algumas situações bem ruins de se passar, como esses calores, a ansiedade, alguns têm depressão, insônia. Roberta, terapia hormonal reverte a menopausa, é um assunto que nós vamos falar depois do intervalo. É isso aí. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Vida Saúde, aqui na tela da Rede Mais Record TV. Hoje nós estamos recebendo aqui a Roberta Veloso César, que é enfermeira. Está falando sobre climatério, menopausa e muitas orientações para todas as mulheres, né, Débora? Muitas, Rafa. E importantes, né? Que a gente sabe que tem muita mulher passando pelos fogaços, como a Roberta falou. Eu tenho muita amiga já que fala, gente, que calor, daqui a pouco está frio. Ai, que insônia, é uma coisa muito louca. Os sintomas são muitos e eles são muito dificultosos. Como fazer para amenizar, Roberta, um pouco esses sintomas? Olha, é bem simples, tá? Nada muito diferente. Mas o ideal é uma dieta balanceada, exercício físico, garantir uma boa noite de sono, com a higienização do sono, desligar o telefone, ter horário para dormir, horário para acordar, manter ali, fazer umas atividades físicas do seu gosto. Algumas mulheres preferem natação, caminhar, academia. Isso pode ser escolha da pessoa, tá? Mas é sempre o que a gente deveria fazer desde anos do Climatério, né? Que é alimentação saudável e atividade física. Então, se não fez antes, faz logo, né, Rafa? Já começa. E a mãe demorou a entender isso. Eu sempre reclamando que calosão, menopausa. Mas, gente, vamos fazer. Vamos seguir aí as normas para amenizar esses sintomas e não ficar o tempo inteiro se queixando, né, Roberta? Com certeza. Com certeza. Bom, agora a nossa próxima questão é o seguinte. Mito ou verdade? Adoro. Se a primeira menstruação foi muito cedo, a menopausa também será cedo? Essa pergunta é clássica. Todas as mulheres fazem. Existem estudos, Rafael, que um estudo internacional de saúde coletiva, fala o seguinte. Que 80% das mulheres que tiveram a menstruação iniciada antes dos 11 anos, correm o risco de entrar na pré-menopausa, né, no pré-climatério que é ali nos 40 anos. E que mulheres que menstruaram depois dos 13 anos, elas vão entrar no quadro que a estatística prevê, que é 45 anos. Mas, a gente não tem nada biologicamente comprovado essa relação, não. Interessante. E aí, eu estou com uma dúvida aqui. Menopausa, câncer, existe alguma relação? Porque a pessoa pensa assim, ah, parei de menstruar. Vem alguma questão dessa? Pode estar relacionado com câncer? Então, sempre vai ser analisado a história pregressa, a história familiar da paciente. Não dá para simplesmente dizer que a menopausa vai causar câncer. Então, a ginecologista vai fazer todo esse trabalho de investigação, de história familiar, se a mãe, a avó, a irmã teve algum quadro cancerígeno para poder avaliar o risco que essa mulher corre. É, porque tem que avaliar ali as gerações anteriores, né? Anteriores, exatamente. As famílias aí de origem, né? Origem, exatamente. Imagino que seja outra dúvida de todas as mulheres. Reposição hormonal engorda, Roberta? Não, tá? A reposição hormonal em si não engorda. O que que acontece? A falta do estrogênio no organismo desorganiza a nossa gordura e leva logo para a parte abdominal, que é o que a gente detesta, não é verdade? Mas o hormônio em si não causa nenhum dano no peso, não. É só uma desorganização. É só essa questão, então, do corpo ficar desorganizado. Desorganização da gordura, exatamente. Daqui a pouco ele arranja um jeito de se reorganizar novamente, né? Mas, como a gente comentou antes, com a atividade física e a alimentação balanceada, isso fica tranquilo. Faça a sua parte. Adorei, Rafa. Exatamente, exatamente. Agora, após a menopausa, é necessário ir ao ginecologista, Roberta? É necessário ir ao ginecologista durante toda a vida, tá? Entre uma e duas vezes ao ano. A gente, enquanto a gente, mulher, tem que ir no ginecologista, porque a gente mantém, por mais que eles perdem a função, nós mantemos ele no nosso organismo. Quem não fez a retirada, mantém com o útero, mantém com o ovário, tem as mamas, glândulas mamárias também. Então, a gente deve, sim, enquanto a mulher tiver vida e condição, tem que ir de uma a duas vezes ao ginecologista. É, porque tem aquela questão, né, gente? Os homens também, mas no caso das mulheres, até por tudo que Roberta já falou pra gente, nós temos que fazer o pré-câncer uma vez por ano. Nós temos que fazer a mamografia, porque tudo que é identificado antes, tudo que a gente já falou em várias entrevistas, né, Rafa? Tudo que é indicado, que você descobre antes, tem tratamento, né, preventivo, não é isso? Exatamente. Inclusive, tem estudos que comprovam que a prevenção, ela sai mais barata, de todas as formas. Psicologicamente, financeiramente, ela sai mais barata pra gente. Então, o ideal é que procuramos o ginecologista, façamos nossas avaliações, os exames que eles vão investigar, né, toda a nossa história, pra poder prevenir qualquer causa futura. Roberta, pra finalizar, né, qual a orientação aí pras mulheres que estão passando aí por este período? Você já tem uma larga experiência nesse segmento, nesse setor. Então, a dica é, é natural, climatério e menopausa não é doença, faz parte do nosso ciclo de vida, tá? A gente inicia a fertilização e depois a gente vai nos tornando, nós vamos nos tornando inférteis. E nós trazemos consequências, porque o nosso organismo tem todo um quadro de hormônios. Vamos acompanhando, fazendo, que nem o Rafael falou, vamos fazendo a nossa parte com a dieta, alimentação saudável, exercício físico, que dá tudo certo no final. É a condição do ser humano, né? A gente nasce, vive, morre e vamos fazer isso com qualidade, né, Roberta? Exatamente. Ok, muito obrigado, Roberta, pela sua participação aqui no Vida Saúde e volte mais vezes. Pode deixar. Só me convidar que estou aí aqui. Obrigada. E a gente sempre aqui trazendo informações para a saúde de todos nós, né? E esperamos aí que esse programa possa aí trazer muitos detalhes, né? Mudança de vida, qualidade de vida para todo mundo, seguindo as regras ditas aqui no Vida. É isso aí, estilo de vida é importante. Ok. O programa Vida e Saúde ficou por aqui. Até a próxima. Até! Até! Tchau! Tchau!